morreu Rita Lee. Foi com tristeza que essa notícia chegou até mim, essa notícia ontem viralizou praticamente, todo lugar que você olhava, nas redes e tal, tinha notícia sobre isso, claro. Eu fiquei muito triste, embora eu saiba que a morte é uma coisa natural, né, a gente tem visto, eu tenho visto cada vez mais os músicos da minha juventude, da minha infância, cada vez mais eu tenho visto pela própria idade, vários deles, a gente vê nota de falecimento. No caso de Rita Lee, eu fiquei realmente muito triste, tá aí, eu quero falar um pouco com vocês sobre isso, muitos seguidores meus me pediram ontem, né, fala um pouco sobre isso, o que você acha? Olha, o que eu vou dizer para você? Uma mulher que eu sempre admirei, eu ouço Rita Lee desde que eu era adolescente, eu me lembro, tinha 14, 15 anos e eu já ouvia, gostava demais, sempre gostei do jeito irreverente dela, sempre gostei de ela ser uma pessoa autêntica, uma pessoa à frente do seu tempo. Desde pequeno, eu sou assim, vocês sabem, quem me acompanha aqui sabe que eu sou sempre na contramão do que a maioria vai, eu sempre estou na contramão. Então ela, especialmente por ela ser mulher e na época em que ela surgiu, eu admirava, sempre admirei, além de gostar de muitas músicas dela, né, muitas músicas. Depois, quando eu conheci minha esposa também, minha esposa também é fã dela, minha esposa bem mais jovem que eu, mas também sempre foi fã dela e nós gostamos. Inclusive, eu sempre tive um sonho de assistir a um show dela, mas nunca foi possível, né, mas até hoje sempre gostei, sempre admirei e sabe uma das coisas que eu mais admirava quando eu via algum documentário sobre ela, quando eu ouvia dizer que tinha algum show e alguém me mandava um vídeo, alguma coisa, uma entrevista, que uma das coisas que eu sempre admirei foi o amor que havia entre ela e o marido, o Roberto de Carvalho. Então sempre que tinha Rita Lee e Roberto de Carvalho, eu vi várias entrevistas deles e tal, é claro que a gente nunca sabe o dia a dia de um casamento, como é que ele é, mas estou dizendo daquilo que a gente podia ver. Sempre achei muito bonito o carinho dos dois, sempre achei muito bonito como eles, o fato de eles trabalharem juntos, a maneira como eles se tratavam e tal. Adoro, sempre gostei dela como compositora, sempre gostei das músicas dela, da maneira como ela via as coisas, a maneira como pintava o cabelo, a maneira de falar. Veja, na minha opinião, ela nunca foi uma mulher assim que tinha uma beleza, uma beleza clássica, algo que você pudesse dizer nossa, que beleza. Mas eu via uma beleza muito grande, uma beleza interior e era uma pessoa muito agradável. E pelo que eu li, depois aí do falecimento dela, pelo que eu li de muitas pessoas assim que eu também admiro, falando sobre ela, está provado que foi um grande ser humano também, quem conviveu deve ter tido esse prazer, essa honra de ter convivido, parece ter sido uma pessoa do bem. Claro que tem aqueles que vão falar, que lá na aventura, que ela fumou isso, fumou aquilo, que injetou isso e fez aquilo, olha, pra mim não importa. Eu nunca me importei com a vida dos outros. Eu acho que o que as pessoas fazem é problema delas, não é problema meu. O que eu olhei sempre foi o lado artístico. Tem uma das músicas dela, que eu sempre gostei, porque ela falou muita coisa do que eu pensava, é uma música que ela fala sobre, ai, ai, meu Deus, o que foi que aconteceu com a música popular brasileira. E ela cita vários, vários lixos da época, né, que apareciam e sumiam e tal, e que a gente foi obrigado a ouvir. E ali ela deu a opinião dela, né, se tinha gente que gostava ou não, ela também nunca se preocupou com isso. Ali ela falou de Benito de Paula, ela falou de uns absurdos, né, eu gostava de algumas músicas do Benito de Paula, mas aquela Charlie Brown, tal que ela cita, realmente eu nunca gostei, achei um lixo. assim como Wilson Simonal e várias coisas que os mais jovens de vocês, nem vão saber o que eu estou falando, né. Eu gostava, gostava das músicas românticas dela, entendeu, sanduíche de gente, você me dá água na boca, vestindo fantasias, tirando a roupa. Eu sempre gostei desse tipo de coisa, sempre fui, sempre tive essa veia romântica minha, essa veia anticonvencional. Acima de tudo, com 61 anos de idade, desde que eu me entendo por gente, sempre achei que o casamento pode ser uma fonte infindável, né, de amor, de cumplicidade, de desejo um pelo outro, enquanto ainda houver desejo. Depois, quando o corpo envelhece e a libido desaparece, pode, sempre acreditei e acredito nisso até hoje, resta a cumplicidade, o carinho. Acho lindo até hoje esse tipo de coisa entre as pessoas, admiro casais assim. Então, fiquei triste com a morte da Rita Lee, sinceridade, fiquei triste. Raramente eu me importo, assim, com alguém do meio artístico, quando vem a notícia, ah, fulano morreu, fulano. Raramente eu me importo, às vezes até dizem que eu sou muito frio e tal, mas não é. Eu não gasto tempo com quem morreu, eu prefiro ver quem viveu, né, quem sobreviveu. E eu sempre acreditei no seguinte, pessoas como ela, eu vou ouvir enquanto eu tiver ouvidos. Então, enquanto falasse o nome da pessoa, enquanto teve alguém que amou a pessoa, que fala bem dela, que se lembra dela com alegria, na realidade a pessoa nunca morre, né? O que morre é o corpo da pessoa. Porque o Mark Twain, ele dizia o seguinte, que nós temos, existem duas mortes, né? A primeira é quando o nosso corpo físico, ele dá o seu último suspiro. E a segunda é quando ninguém mais fala sobre você. Eu sei que todos nós morremos sozinhos, eu, você, todos nós morreremos sozinhos. Mas eu sei também uma coisa que eu acredito. Enquanto, se você fez algum bem no mundo, se você amou, amou, se você tocou algum coração, se você melhorou alguma vida, enquanto tiver alguém se lembrando de você com amor, com alegria, você nunca morrerá, exatamente. Você nunca morrerá, você ficará eternamente. A sua lembrança ficará viva, a sua imagem ficará viva e a sua lembrança também na memória das pessoas que você tocou, que você amou, que você beneficiou de uma certa maneira. Eu fico imaginando, né, que nós temos que ver também sempre que é uma sequência natural, né? O ciclo da vida, ele segue o seu ritmo insondável, imensurável e inexorável. O ciclo da vida, ele está sempre se renovando, é assim mesmo. E olha, que bom, né? Ela partilhou, eu partilhei de boa parte dessa geração dela também, tive que ouvir vários absurdos que ela também ouvia. Eu, muitas vezes, tive vontade de sentar e conversar com ela, acho que a gente daria boas risadas. Já pensou? Ela falou lá, numa das músicas dela, sobre o MPB, né, como eu disse, falou de Bilu Bilu Teteia, Faró Faró Fafá, falou uma série de coisas, isso foi antes, né? Imagina se fosse hoje, se ela fosse fazer de novo essa música, imagina quanto lixo eu teria para colocar no meio, hein? Hã? Caneta azul, azul caneta, nossa, que coisa fantástica. Minha aguinha Pocotó, então, fantástico. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá. Imagina o que ela deveria achar disso, né? Imagina uma pessoa inteligente como ela, que realmente conhecia o que era música, o que era uma composição, imagina. Imagina o que ela acharia, por exemplo, do ser tomida nojo na universidade. Imagina, nossa, que letras fantásticas. Bebida, né, cerveja, balada, te pego, te nego, te levo, te pego, te mego, te... Ah, mas é bom nem falar nada, porque até revira o estômago da gente, né? Então tá aí, infelizmente, né, quem é da minha geração vai vendo aos poucos que os verdadeiros músicos, aqueles que realmente valeram a pena, que a gente curtiu na infância, na juventude, na adolescência e tal, eles estão indo embora. Mas a memória deles ficará pra sempre, né, como eu acabei de dizer. Então que fique aqui esse vídeo meu em homenagem a essa mulher fantástica, Rita Lee, uma mulher que eu sempre vou levar no coração, sua música, sua vida, sua paixão, principalmente a sua irreverência e a sua coragem pelo fato de ter sido quem ela era e viver na base do dane-se, igual eu tanto ensino as pessoas. É viver, viver a sua vida intensamente, se vestir do jeito que você quer. E preciso dizer pra você que os meus óculos de sol redondos, na maioria das vezes que você me vê, eu vou estar de óculos de sol redondos, fui, inclusive, exemplo de tanto vê-la usando, sempre gostei disso daí e gosto até hoje. Tenho 61 anos e gosto até hoje. Obrigado, Rita Lee, por isso e por tudo também. Um abraço meu aos familiares, a todos aqueles que também sentirão a falta dela, como eu também sentirei. Deixa aí nos comentários o que você acha. Você é da minha geração? Você gostava das músicas dela? Não? Você ficou triste com a notícia? Não? Fale aí um pouco pra mim sobre mim, o que você achou do vídeo. Amo ler os comentários, tá? Deixa o teu like ou o teu deslike, compartilha e vamos juntos. Tem mais coisas por aqui. Obrigado. Eu lhe desejo longos dias, belas noites, toda a felicidade do mundo pra você, pras pessoas que te amam e são amadas por você. Um beijo, fique com Deus.